Bom, essa loja que tá de volta agora no Shop Tour é a WYZ. Eles são fabricantes de moda feminina desde o número 36 até o 60. Bom, eles venderam muito no final do ano, a loja ficou abarrotada, a Angela teve até que subir na cadeira, né? Bom, foi um sucesso tremendo porque eles têm moda bem prática, tá? São várias peças aqui. Esses conjuntos estão saindo por quanto, Angela? Esse é R$ 21,90. R$ 21,90? São conjuntos de regata com bermuda. Regata com bermuda em viscose, tem várias estampas, R$ 21,90, até o tamanho 60 esse valor? 60. As peças são vendidas à valsa também. Certo, então você pode optar por isso. Aqui tem um conjunto em tecido creponado, xadrezinho, a camisa sem manga e a saia. O conjunto aqui tá saindo por quanto? Esse tá saindo R$ 34,00. R$ 34,00? Olha só, não paga o tecido, né? O que tem de opções aqui para as gordinhas não é brincadeira. Esses vestidos são em viscose, tem em javanesa também. Aqui estão saindo por quanto? Esse vestido R$ 27,50. R$ 27,90, é R$ 27,50, sem manga, com botõezinhos, olha, cores bem alegres, estampinhas bem gostosas e fresquinhas para o verão. E aqui as calças pantalona, tem nessas duas opções de cores em tecido creponado? Não, tem várias cores. Tem mais cores ainda? Essas estão saindo por quanto? R$ 24,90. R$ 24,90. Deixa eu pegar a vermelha que é bem chamativa e o vermelho faz um sucesso tremendo. R$ 24,90. E você pode formar um conjunto com essas camisas em crepe jogete, tá? Camisas estampadas, tecido floral. Essas estão saindo por quanto, Angela? Essa está R$ 29,90. R$ 29,90. Tem outras estampas também para combinar com as calças. Ótimo! Muita variedade em roupas, até o tamanho 60, outros tipos de vestido também, aquele amarelo está bem legal, várias peças aqui na promoção na WYZ, viu? Não é difícil de falar o nome, é falar devagar. A promoção aqui vai até sexta, eles ficam de segunda a sábado, das 9h às 20h, direto, inclusive no domingão, das 9h às 14h. Rua Wizard, 396, na Vila Madalena, telefone 212-7473. Os preços que eu passei podem ser feitos em duas vezes, tem 10% de desconto à vista e mesmo no atacado acima de seis peças com 10% de desconto a prazo, certo? É pra correr, WYZ.